A carta do ouvinte, há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou, é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Eu nasci no interior do Paraná, desde pequeno, trabalhava na lavoura, papai era setiante, tínhamos plantação de pés de café, cana de açúcar, feijão e na pastagem, tínhamos vaca de leite, alguns cavalos também, tinha chiqueirão com porcos, era muito o serviço, eu e mais quatro irmãos, sendo duas meninas, todos nós tínhamos que trabalhar. Papai distribuía os serviços de modo que a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que ir para a luta. Bem de manhãzinha, papai ligava o rádio, aqueles rádios antigos, rádio de madeira, aqueles radiolas, naquela época era rádio AM, não existia FM, as músicas eram somente sertanejas, era somente modão. Tentando ouvir moda sertaneja, despertava em mim, um desejo de cantar. Carpindo café, eu e meu irmão ficava cantando, cantando, nós éramos muito afinados, cantava super bem, até que um senhor que trabalhava ali no sítio, ouviu a gente cantando, e falava para papai, que nós éramos uma ótima dupla sertaneja. Papai não sabia que a gente cantava, nós cantávamos escondidos, com medo que ele ficasse bravo, afinal, a gente cantava na hora do serviço, parava de carpir para ficar cantando. Para nossa surpresa, papai ficou escondido, ouvindo a gente cantar. Quando terminamos a moda, ele apareceu e nos disse, gostei de ver, parabéns, cantam super bem, só que agora, chega de cantoria, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ficamos surpresos com aquela atitude do papai, ele era um homem bravo, super enérgico, mas não brigou, pelo contrário, falou sorrindo. Passados uns 15 dias, ele foi para a cidade e trouxe uma viola e um violão e nos deu do presente. Em pouco tempo, aprendemos a tocar, aprendemos de ouvido, eu tinha 11 anos e meu irmão 12. Formamos assim uma dupla sertaneja, papai fazia questão que a gente cantasse vestido camisa xandrez, bota e chapéu. Toda festa que havia na redondeza, nós éramos convidados para cantar, o povo aglomerava para ouvir a nossa cantoria, o povo gritava, mais uma, mais uma, mais uma, e a gente ficava todo feliz, todo empolgado. Papai estava muito contente, papai estava muito contente, ele passava agora a ser o nosso empresário. Nos levava para cantar nas emissoras de rádio. Chegamos até vencer um festival com mais de 50 duplas participantes. Quando estávamos nos preparando para gravar o nosso primeiro disco, acontecia uma fatalidade. Voltando de um show, por volta da meia-noite, a perua Kombi que nos estávamos capotou. Meu irmão e meu tio morreram no local. Eu tive apenas alguns cortes, nada de grave. Meu pai que nos acompanhava em todos os shows, nesse dia, quase na hora da gente sair, ele teve uma forte dor de cabeça, mas uma dor de cabeça muito forte, que não passava com nada. Aí, não podendo ir, pediu para o seu irmão, o nosso tio, que nos acompanhasse. Papai escapou da morte. A verdade é que papai escapava da morte. Não chegava a sua hora. O seu irmão morreu no seu lugar. A partir desse dia, guardei o violão, eu perdi a vontade de cantar. Eu perdi totalmente a vontade de cantar. Papai ficou muito triste também. Não esperava que perderia precocemente o filho. Ele falava que os pais esperam que os filhos enterrem os pais. Jamais o pai teve que sepultar um filho. Havia até uma gravadora que iria nos gravar. Porém, o destino não permitiu. O tempo passou. Passei maior de idade. Deixei o meu Paraná e vim morar em Campinas. Entrei a trabalhar numa indústria. Ali era uma vida totalmente diferente daquela que eu tinha no Paraná. Lá era serviço de roça. Agora, na cidade, a vida estava bem melhor. Mas bem melhor. Comecei até a estudar. Trabalhava durante o dia e estudava no período noturno. Eu morava sozinho. Cozinhava, lavava e passava. A minha vida era bem agitada, super agitada. Não me sobrava tempo para nada. Eu precisava estudar lá no Paraná. Era trabalhar na lavoura e cantar. Eu não estudava. Sabe por que eu não estudava? Porque eu queria ser artista. O meu sonho era ser um artista. Em Campinas, a realidade era outra. Tinha que ter um bom currículo para progredir dentro da empresa. Em oito anos, concluí o ensino fundamental e o ensino médio também. Eu fiz os cursos através do suplativo. Estudei pra caramba. Aí troquei de emprego. Consegui um serviço melhor. Bem melhor. Ganhando bem mais. Comecei até a namorar. Eu conheci a Matilde. Matilde, uma moça bonita. Uma pessoa simples. Morou na roça também. Ela adorava andar a cavalo. Ela amava cavalos. Sempre que podia, ia para o sítio do tio. Um lugar bonito. Tinha vacas de leite. Tinha rio. Por várias vezes, eu fui com ela nesse paraíso. Lá me passava um filme na cabeça. Me lembrava das cantorias com meu irmão. Dos shows que nós fazíamos. Da empolgação de papai. Ele era o nosso grande incentivador. Nesse lugar encantador, eu sonhava acordado. Mas o sonho dela era poder se casar nesse sítio ao ar livre. O nosso namoro seguiu adiante. Ficamos noivos. Marcamos o nosso casamento. Casamos ao ar livre, conforme ela queria. Foi tudo muito bonito. Lindo, lindo. Ela chegou de charrete no local do casamento. Uma coisa bonita. Chegava de charrete. Assim, o padre realizava a nossa união. Casamos às 5 horas da tarde. Em seguida, foi à festa. Foi, olha, muito churrasco. Mas muito churrasco. Muita cerveja. Às 10 da noite, saímos ali e fomos viajar. Ficamos 5 dias no Ceará. Lua de mel. Lua de mel. Ela, uma mulher encantadora. Mas uma mulher encantadora. Cada dia que passava, eu amava mais e mais. Cada dia que passava, eu me apaixonava mais e mais e mais. Logo vieram os filhos. Primeiro nascia a nossa filha. Dali a 2 anos, veio o menino. Para que pudesse dedicar-se mais aos filhos, ela saiu do emprego. Era uma super mãe, mas uma super mãe mesmo. Eu não me preocupava com a educação das crianças. Tudo era por conta dela. A minha esposa sabia administrar uma casa. Não gostava de desperdiçar nada. Mas não desperdiçava nada. Tudo era bem dosado. A gente ia ao mercado, fazer a compra do mês. Ela levava a lista. Procurava comprar os produtos que estavam em ofertas. Comprava somente o necessário. Era muito econômica. Eu brincava com ela. Poxa mulher, você é mão de vaca, hein? Que mão fechada é você, mulher? Ela sorrindo, me abraçava, me beijava e dizia. É, meu marido. A gente tem que saber comprar, sabe? Senão o dinheiro da gente não dá. Era desse jeito. Quando a nossa filha estava com 12 anos e o menino com 10 anos, acontecia uma fatalidade. Que não gosto nem de lembrar. A cerca que fechava o fundo do quintal da nossa casa ficava abaixo do nível. O terreno era caído para o fundo. Essa cerca era de lança. Era uma aglade com formato de lança. Ela usava essa aglade para secar o tapete da sala. Ela lavava o tapete e estendia nessa cerca para poder secar. Tinha um porém. Para estender o tapete, ela tinha que dobrar o corpo por cima daquelas lanças que eram bem pontiagudas. Numa tarde de sexta-feira, ela lavou o tapete. Ao dobrar o corpo para estendê-lo, perdeu o equilíbrio e acabou caindo em cima daquelas lanças. Uma delas entrava na sua barriga. Não tinha como tirá-la dali. Ela gritava. Ela pedia pelo amor de Deus que a tirasse dali. Mas como que ia tirá-la? Como? O corpo de bombeiro foi chamado. Eles cortaram um pedaço daquela lança. Ela foi para o hospital com esse ferro. Foi feita uma cirurgia para retirada desse material. Foi uma cirurgia extremamente delicada. Uma cirurgia de seis horas. Ficou internada durante dois dias e não resistiu. Faleceu. Fiquei sem chão. Sabe? Eu esperava que ela fosse se curar. Não. Ela falecia. Eu ficava totalmente sem chão. Totalmente sem chão. Eu não podia acreditar. Uma mulher sadia. 38 anos. Morreu. Mas assim quis o destino. Mas eu não aceitava, sabe? Aqui dentro do meu peito, eu não aceitava. Eu falava, meu Deus, por que ela se foi? Tão jovem. Tão nova. 38 anos. Eu falava isso com Deus. Agora sem a minha companheira, tinha que criar os filhos. Ela dizia, eu quero que a minha filha se forme. Eu quero ver a minha filha formada. Eu quero ver o meu filho formado. Eu quero que eles estudem. É o que ela falava. A minha filha adolescente passou a me ajudar no serviço de casa. O tempo passou, eles cresceram, casaram-se, me deram netos. Estou viúvo até hoje. Eu tenho 84 anos. Estou velho, bastante velho. Mas graças a Deus eu tenho saúde. Amei demais a minha mulher. Amei muito a minha mulher. Amei a tal ponto que nunca mais me interessei por ninguém. Nunca mais eu tive ódios para outras mulheres. Nunca. Porque a minha mulher, a minha finada mulher, ainda habita dentro do meu coração. Há 40 anos, uma vez por mês, vou ao cemitério. Levar flores para colocar sobre o seu túmulo. Ali com o silêncio do campo santo, sinto a brisa soprando o meu rosto. Como se ela estivesse ali. Eu sinto até o seu cheiro. Eu sinto até o aroma do seu perfume. A impressão que dá que ele está ali ao meu lado. Mentalmente eu falo. Minha doce Matilde. Quanta falta você me faz. Quanta saudade. Eu sinto de você. Minha doce Marcos